Bem-vindos a mais um vídeo do canal CamaroApps. Meu nome é Felipe e hoje eu vou estar mostrando um conceito bem bacana de título dinâmico. Aqui na tela eu tenho uma tabela. A minha tabela tem um título, total exportação tracinho mtom, que é milhares de toneladas, é a unidade de medida que eu estou usando para o meu total. E aqui eu tenho meus filtros. E eu posso fazer a filtragem que eu quiser aqui. Então eu posso vir aqui nesse segmentador de dados de partner e dizer que quero olhar só a Albânia, Algéria e Angola. Opa. Deixa eu marcar só esses três. E ele vai me mostrando o que tem disponível aqui. Porém, aqui mesmo, é de boa de saber do que eu estou olhando, principalmente porque o meu segmentador de dados é visível e eu tenho três itens na minha tabela só. Porém, se eu selecionar todos menos, vamos ver, deixa eu escolher um aqui. Eu quero ver todos menos, eu quero ver todos menos a Coreia do Norte. Agora sim, é muito difícil de eu saber o que é que eu estou olhando, mesmo com o filtro visível. Se eu tiver um esquema de filtro que aparece e desaparece, um esquema de visibilidade com um menu de filtragem grandão, fica pior ainda, porque aí eu só teria a minha tabela. E para eu saber o que eu estou vendo aqui, aí é complicado. E é exatamente nisso que ter um título dinâmico para o visual ajuda. E como eu disse antes, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Dando uma olhada no meu visual de tabela, eu vou lá para a propriedade de título, aqui na guiazinha de formatar visual. Eu tenho aqui a caixinha de texto para escrever o que eu quero, porém, eu tenho um f de x aqui mostrando formatação condicional. E é exatamente ele que a gente usa nessa situação. Se a gente clica aqui, ele abre uma janela nova e ele vai estar montando o seu título de acordo com o valor de um campo, que no nosso caso vai ser uma medida. Então, agora que mais ou menos o caminho que a gente vai fazer já está explicado, a gente vai pôr a mão na massa. Eu vou estar criando uma medida para o meu título. Então, vamos lá. O nome dela vai ser título dinâmico underline tabela. E nessa medida, eu vou estar juntando todos os meus segmentadores de dados em uma única string, que vai ser o meu título. Tem alguns jeitos de estar fazendo isso, porém, para deixar a medida um pouco mais limpa, eu vou estar separando cada segmentador de dados em uma variável diferente. E aí, no fim, eu só retorno todos os valores concatenados, fica mais limpo. Eu só tenho três, então o primeiro vai ser, puxando a função var, partner, que vai ser igual, selected. Isso aqui que eu estou fazendo, eu já adianto que vai dar errado, principalmente com o partner, o partner. Mas eu já vou falar um pouquinho sobre isso, assim que eu tiver montado, montado na nossa medida. Na variável de ano, eu vou colocar um underline na frente, porque eu tenho quase certeza que ano, no caso, year, é uma palavra reservada. Então, para não dar erro, eu vou colocar um underline antes. E no fim, eu vou ter a minha waste label. Prontinho. Posso puxar um return. return. E aí, eu quero que o meu título seja total exportação, m, então, igualzinho está lá na minha tabela agora, né? Porém, agora, o que eu vou fazer? Vou dar mais um tracinho e vou estar misturando, concatenando, né? Ele com a minha variável de partner. Então, vou fazer mais uma vez um espaço com um tracinho no meio e vou pegar a minha variável de ano. E então, de novo, dessa vez com a waste label. E pronto. A minha medida de título dinâmico está feita. Agora, para estar colocando, para estar atribuindo a minha medida ao meu visual, é só fazer aquele mesmo caminho. Selecionar o visual, vir na guia de formatação, em general, title, aqui no fdx do texto. Vai continuar como field value, porém, aqui dentro eu vou selecionar a minha medida de título dinâmico. Dão OK. E pronto. Mudou. Agora, total exportação, m, tom, um espaço em branco, como eu comentei, partner ia dar errado. 2021, que é o ano que eu selecionei, e iron and steel, que é o que eu selecionei nesse daqui também. Agora, se eu entrar aqui no meu segmentador e trocar para metais preciosos, o meu título também muda aqui. Se eu vier aqui em ano e marcar 2023, 2023, ele também aparece aqui, 2023. OK. Então, agora que o título está funcionando, só para os de seleção única, né? Eu vou explicar por que um sem computador de dados com seleção múltipla não está funcionando aqui. O problema é a função que a gente está utilizando. No caso, a função selectedValue. Ela pega um único valor. Como tem mais de uma coisa sendo selecionada no meu segmentador de partner, ele não está conseguindo pegar nada. E isso é diferente aqui em ano e aqui no wasteLabel. Então, nesse caso, não é interessante eu estar utilizando esse segmentador aqui no título. Tem como a gente contornar esse problema, porém, a gente só vai estar vendo isso num próximo vídeo. Por enquanto, eu vou deixar esse vídeo aqui só com o título para seletores únicos. Nesse caso, não ter o partner aqui dentro do título não interfere tanto assim no meu visual, porque tem muita coisa dentro de partner. Agora eu acho que não vai ter tanta coisa assim porque eu dei uma boa filtrada nos outros segmentadores, né? Mas se eu vier aqui e desativar a seleção única de todos eles... Acho que talvez nem precise. Se eu voltar só para Iron Steel em 2022, ele já vai funcionar. Outro problema do segmentador em seleção única é esse também, né? Principalmente nos que se filtram. Tem como desativar isso também, porém, eu não vou fazer isso. Eu só vou deixar ele como seleção múltipla. Isso vai bugar um pouquinho o meu título, mas só para eu dar uma resetada em tudo aqui, e aí a gente vai conseguir ver o tanto de registro que a gente tem lá no... no partner. Ó, aqui só de mudar para 2021, acho que ele já mostra isso. Acho que no fim nem era tão necessário assim desativar a seleção única neles, né? Mas enfim, olha só. Tem muita coisa. Então, mesmo se eu fosse fazer com que fosse possível estar colocando mais de um valor aqui no título, o que dá para fazer, o segmentador de partner não é um bom exemplo. Mas bem, num futuro próximo, a gente vai estar vendo como que a gente pode, de maneira efetiva, estar colocando mais de um valor selecionado dentro de um segmentador no título do nosso visual. Ok, então o vídeo de hoje fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.